Com certeza que ela é muito bem-vinda. Moradores aqui da capital têm reclamado da falta de... da forma de marcação de exames do DETRAN, ou falta deles, né? Tem gente que mora no norte da ilha, por exemplo, está precisando se deslocar até o continente para fazer essa avaliação. Mesmo tendo clínica credenciada para fazer o atendimento em Canasvieiras, por exemplo. Ah, história que nós vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Adriana e Marcos foram até a sede do norte da ilha para resolver as pendências da CNH. Só que, chegando lá, descobriram que não ia ser tão simples assim. Eu vim até aqui em Canasvieiras para pegar a segunda habilitação, né? A renovação da habilitação. Só que o que acontece? A gente dá entrada aqui em Canasvieiras e vamos ter que ir até coqueiros para fazer o exame médico. Para eles, a situação está complicada. Na internet, mais reclamações. Essa internauta escreveu Minha filha mora no Campeche e o DETRAN agendou a foto e a coleta digital em coqueiros, o exame psicotécnico em Canasvieiras e o exame médico no estreito. Tudo no mesmo dia e com hora marcada. O assessor de gabinete da diretoria do órgão de Santa Catarina disse que essa forma de marcação é resultado de uma decisão judicial. A Justiça Federal determina que haja divisão equitativa dos exames entre os profissionais. Segundo o documento, os exames devem ser distribuídos considerando o número de profissionais aptos à sua realização de forma impessoal e aleatória, sem a possibilidade de escolha pelos candidatos. O que acontece é que a competência para legislar sobre trânsito é da União. E a União regulamenta os serviços relativos aos exames médicos e psicológicos da medicina e psicologia do tráfico por meio da Resolução 927 de 2022. Essa resolução do CONTRAN não disciplina como se dá a distribuição de exames. Então, portanto, o DETRAN também fica de mãos atadas, porque se eventualmente o DETRAN disciplinar, ele corre o risco de sofrer uma nova ação judicial proposta por essa categoria de credenciados. A ação foi movida por um pedido da Associação dos Médicos e Psicólogos Peritos Examinadores de Santa Catarina. De acordo com o grupo, o trabalho de credenciamento de novos profissionais, realizado pelo DETRAN, estava sendo feito de forma ilícita. Só que depois da decisão da Justiça de realizar a marcação por sorteio e de forma aleatória, esses transtornos vêm sendo enfrentados pelos moradores. E aí o DETRAN está tendo que trabalhar para tentar resolver e reverter a situação. Até lá, é preciso ficar atento à logística do processo. No caso da Adriana e do Marcos, para quem trabalha, acaba se tornando um problema. Agora eu perdi o dia inteiro de trabalho, porque eu vou ter que sair daqui, marcar o médico, ainda hoje, se possível, senão vou ter que faltar de novo no trabalho, entendeu, para poder fazer a minha segunda via da habilitação. Conforme o DETRAN, a ideia é garantir a regionalização dos exames. Nossa Procuradoria Jurídica embargou a decisão questionando o juízo se nós podemos realizar essa distribuição de maneira regionalizada. Se, eventualmente, nós tivermos autorização judicial para realizar essa distribuição equitativa de maneira regionalizada, nós iremos resolver esse problema aí que o cidadão vem sofrendo e que não decorre efetivamente da vontade do DETRAN. É muita burocracia, né? A Associação dos Médicos e Psicólogos Peritos e Examinadores informou que é inadequado e impertinente o DETRAN culpar por essa decisão judicial, culpá-los. E reforça que o DETRAN entendeu que o sistema de perícia em que o candidato realizava os exames na sua própria sede, geralmente no mesmo dia, e que sempre funcionou muito bem, deveria ser extinto. A associação disse que procura o diálogo com o DETRAN desde 2019, mas recebe como resposta atos pessoais de ataque e que procura culpar os profissionais médicos e psicólogos. E completa dizendo que o DETRAN catarinense optou por um sistema totalmente desregulamentado, diferente dos demais 25 estados do Brasil.